Bebeskill, produtora Se necessitou, fiz jogo e fiz assim Controlo que eu faço depois do Ransão Da forma que tá mó bom desse direito Eu acho que não vou no céu Da forma que tá mó mó pés sem pé Eu acho que não vou no céu Afim de estúdio, show e na party Eu acho que não vou no céu Eu acho que não vou no céu Eles só dizem, GD mais, não há mais Querem mais, comem, calem, mas eu vou falar mais Querem chegar perto dos pleitos Pra saberem como aperto dos conceitos Cerem perto, não acertam a forma que acertam Tô bem que nega, querem me apertar quando eu ferro nega Afim de estúdio, show e na party Eu acho que não vou no céu Eu acho que não vou no céu Eles só dizem, GD mais, não há mais Da forma que tá mó mó bom desse direito Eu acho que não vou no céu Da forma que tá mó mó pés sem pé Eu acho que não vou no céu Afim de estúdio, show e na party Eu acho que não vou no céu Eu acho que não vou no céu Eles só dizem, GD mais, não há mais Isso é algo muito conhecido Focus Eu acho que não vou no céu